Então, rapaziada, observe agora que no cantinho eu trabalho rastelado, com mais intensidade, mais concentrado, porque eu quero que ele tenha mais profundidade naquela região da flor. Ou seja, para dar o efeito de profundidade, tem que concentrar mais naquela região do canto. Nas demais partes da pétala, eu vou rastelando afastado, não faço toda ela rastelada, mas apenas algumas regiões. Essa flor é um hibisco e ele precisa transparecer alguns detalhes de filetes da flor. Então, eu faço apenas alguns rastelados, olha só. Eu quero que o rastelado fique marcado, ou seja, é proposital, para que a gente tenha esse efeito dessa flor em específico. E no cantinho, na parte interna ali, na parte central do miolo, a gente concentra mais o rastelado. Às vezes, dá até uma solidez de pintura para dar profundidade. Esse rastelado tem que ser feito com calma e os micropontos do rastelado vai depender da intensidade e o afastamento que você dá. Quanto mais rápido, quanto mais afastado, mais pontos espalhados nós temos. E rastelados curtos para dar uma sensação mais concentrada de pontos. Olha só como é que ficou bem marcado o trabalho. Ali nas folhas também, eu dei uma trabalhada rastelada com design de curva. Então, é importante que você dê esse movimento para as pétalas, para a gente ter essa sensação de curva. É isso aí, esse é o trabalho. Vou mostrar para vocês agora como que ficou aqui na foto. Então, está aí, rapaziada. Esse é o resultado. Você que curtiu essa dica de rastelado, não deixe de dar o seu like e se inscrever, que ajuda muito. Ativa o sino. Ativa o sininho, porque ele vai te alertar dos meus novos vídeos. Um grande abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto